Olá pessoal, então o que a gente vai estar vendo hoje são duas coisas bem legais, a gente vai fazer o player conseguir atacar, então ele ataca das quatro direções, que foi a atividade que a gente passou, né, eu vou passar outra atividade e a gente vai arrumar um negócio de profundidade, então eu consigo andar por trás das coisas e na frente delas, notem que eu não fiz em todas as árvores, porque essa vai ser a lição de casa que eu vou passar pra hoje também, não sei se a galera tá fazendo a lição de casa, mas é bom pra praticar, pra fazer as coisas sozinho, então, no final do vídeo você vai ter um personagem que consegue atacar, consegue passar por trás da coisa, e se tiver alguma sugestão que você quer ver no próximo vídeo, comente, pessoal, notem que tem uma progressão, então não peça tipo, ah, faz o GTA, não dá, a gente faz GTA depois, mas eventualmente a gente chega lá, né, se quiser aprender mais sobre criação de jogos, dá uma olhada no meu curso, o link dele tá na descrição do vídeo, e agora sim, vamos começar, ok, então vamos terminar o que a gente tá fazendo, a gente tava terminando de fazer a sprite do ataque, né, e aí a gente vai vir aqui em Edit, Imagens, se você já fez essa parte aqui, pode pular, eu tô colocando aqui o timestamp no vídeo, né, Convert to Frames, e aí eu lembro que era 64 por 64, né, e aí tinha um, tá aqui sete imagens, Convert, Yes, tudo bonitinho, vou arrumar origem, onde que eu acho que fica mais melhor de bom de legal, eu lembro que a gente tinha usado um valor antes, né, então vamos dar uma olhada, 32, 44, certinho, só que a animação tá rápida, então eu vou colocar tipo uns 8 frames, talvez, bacana, fiz essa, essa aqui é Attack, Front, né, então direito, Create, Sprite, SPR, Underline, Player, Underline, Attack, Underline, Colocar só Underline, a gente vai importar o meu, ok, aí eu vou vir aqui, eu vou pegar o dele de, colocar de costas, então, Back, Attack, Yes, então já vou colocar aqui o nome, Back, Edit, Imagem, Convert to Frames, sem segredo, sem mistério, né, Convert, Yes, tudo certinho, colocar origem, que eu já esqueci qual que era, 32 e 44, e velocidade, eu esqueci também qual que era, 8, 8 frames. Prontinho, e vamos fazer agora de lado, botão direito, Create, Sprite, SPR, Underline, Player, Underline, Attack, Underline, Side, é Side que a gente tá usando, né, Side. E é bom usar a nomenclatura parecida, que aí se você fosse organizar, fica muito mais simples, né, pronto, Side, Attack, né, Left, Attack, acho que é só isso, ele tem um Right, Attack, vamos ver se é diferente. Yes, ok, vamos ver o Right, mesma coisa, eu vou pegar o do Left, porque eu acho que a gente tá usando sempre o pra esquerda, né. Deixa eu ver, não, esse aqui tá pra direita, então eu vou pegar esse aqui pra direita também, porque se eu pego esse aqui pra esquerda, como eu tô girando ele, ele vai girar pro lado inverso do outro, então eu vou pegar o pro mesmo lado, Kai, eu garanto, todos eles estão pro mesmo lado, o Side dele é pro, pra direita também, então seguimos o mesmo padrão. Tite, Image, Image, Convert to Frames, Set também, tudo certo, Yes, 32 e 44, e 8 na velocidade. Ops, ele tá atacando ao contrário? Isso foi muito estranho, eu acho que foi na hora que ele importou, ele colocou ao contrário as animações, né. Faz parte, pessoal, aí é só mudar a ordem aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Né, acontece, todo mundo se confunde às vezes, ou eu fiz uma coisa errada, eu não sei. Enfim, fizemos isso, né, o que a gente tem que fazer agora é fazer o player atacar. Então eu vou vir no meu player, nosso Create, a gente tá pegando os controles dele em algum lugar, no Step, no Step. Então temos os lados, só que eu também tenho que ter um botão de ataque, né. Então onde que a gente tá fazendo os controles, fica em algum lugar aqui que eu não consigo achar. Tá aqui. E aí eu também quero o botão de ataque. Que não tem valor a princípio, né. Mas quando eu apertar o botão de ataque, que no meu caso eu vou colocar o espaço pra eu atacar. Então, ataque é igual a keyboard de check, só que agora eu não vou usar o check, eu vou usar o preced. Por quê? Porque eu quero quando eu apertar o botão de ataque uma vez só. O check, ele vai rodar enquanto eu tô segurando o botão. É um pouquinho diferente. Clicando ele lá em Space, pronto. E qual que é a condição pro meu estado de ataque? A gente vai criá-lo agora, né. E a gente segue o mesmo padrão que a gente fez na outras vezes. Estado walk Iniciando o estado de ataque. Então, estado ataque é igual a new estado. Criei um estado novo. Sem segredo, sem mistério. Vou criar até uma região pra ele aqui depois. Fizemos o do walk, os outros. Vou colocar aqui. Região Estado Ataque Eu acho que é assim que eu coloquei antes, não lembro? End Região E não tem segredo, não tem mistério. A gente pode seguir o mesmo padrão e é isso que é programação, né. Então, estado.inicia Então, estado Underline Ataque Ponto Inicia É igual a Function E pessoal, eu tô mostrando isso aqui porque é normal, às vezes você esquece. Sabe? Não tenho receio. Às vezes, isso acontece bastante. Alunos que falam Professor, eu direto tenho que ver a aula pra lembrar de alguma coisa. E normal esquecer, pessoal. Não é nem o fim do mundo, tá? E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mudar a sprite dele. Definindo a sprite dele. Só isso, ok? Então, eu vou colocar, vou fazer só um sprite index. É igual a spr Underline Player Colocar Ataque Side Pronto? Não, eu quero side Pronto, só isso. E eu vou zerar a imagem dele, né. Image Index É igual a 0 Pra ele começar a animação do começo. Fiz isso E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar qual que é a condição pra eu entrar nesse ataque. Então, por exemplo Enquanto eu estou no estado de walk Eu consigo atacar? Eu não quero. Vamos fingir que eu não quero. Se eu tô andando, eu não posso atacar. Só consigo atacar se eu tô parado. Ok? Então, essa é a nossa condição pra ir pro estado de movendo. Agora eu vou fazer a minha Condição Para ir para o estado De ataque. Qual que é a condição Quando eu estou parado Pra eu atacar? Se eu apertei o botão de ataque, né. Então, if Ataque Troca estado Aí qual que é o estado que eu quero? Estado Underline Ode, acho É assim? Deixa eu confirmar Estado ataque Tá certo Vamos ver se eu usei assim antes, né. Depois Porque eu não tenho memória, não. Prontinho Notem que no meu estado Eu não criei condição pra sair dele. Então, ele vai ficar dando esse igual pro tempo todo, né. Mas não tem problema. Então, eu consigo andar Eu vou apertar espaço andando Não funciona Não fez nada Parei Só que eu vou parar olhando pra baixo Porque eu quero que ele ataque pro lado, né. Pra gente ver se funcionou Prontinho Funcionou Então, deu certo A gente conseguiu fazer isso Não consigo sair mais do estado Então, a gente tem que configurar Pra gente poder sair do estado de ataque, né. Então, vamos lá Configurando o estado de ataque Então, o estado Ataque Ponto Roda Que é o momento Tem momento em momento dele, né. E aí Por enquanto Vamos fazer pra ele sair do ataque, né. Saindo do Ataque Isso é importante Notem que aqui A gente fez ele mudar O sprite index dele O tempo todo Só que eu não preciso mudar O tempo todo O sprite index dele No ataque Porque uma vez Que ele começou o ataque Eu não quero que ele consiga mudar De direção durante o ataque Ok Então, a gente vai fazer isso aqui Só uma vez E aqui a gente só vai colocar a condição A princípio Pra sair do ataque E quando que eu tenho que parar de atacar? Saindo do ataque Quando ele acabar Então, if E aí eu vou checar Se minha animação inteira acabou Image Index Ou maior do que Image index É a imagem que eu tô agora E eu quero saber Se ela passou de todas as imagens Que tem no meu ataque Aí eu vou usar Image Number Esse código não tá perfeito Mas não tem problema Por enquanto Indo para o estado De parado Porque eu ataquei Eu parei, né? E eu paro de novo Então Troca estado Estado Para Idol, né? Eu acho que é isso Vamos testar Então, ok Eu vou ir pra baixo Não parou de atacar Por quê? Porque Quando a gente tá usando números Que vão crescendo Às vezes ele passa do nosso valor E esse imagem index Ele reseta Ele zero Eu vou colocar aqui Um show Debug message Onde eu acho? Debug message Imagem index E depois eu vou colocar um show Debug message Image number Então ele vai ter dois números Que a gente vai conseguir ver Aqui embaixo Apertar espaço Ó É sete o image number Mas o image index dele Não chega no set Porque ele vai chegando Quando ele chega perto Do set No set Por quê? Porque ele aumenta A velocidade dele Com base na velocidade Que a gente colocou na imagem Ele vai subindo Vai subindo Vai subindo Mas ele não consegue chegar Nunca no set E aí ele zero Então ele não consegue trocar Então a gente tem que mudar Um pouquinho Algumas coisinhas Eu vou colocar Maior do que Ou igual Image number Menos 0.2 Juntando um valor Ok E vou dar um F5 Vou tentar agora Atacou E a gente consegue ver Até que valor que ele vai Vai até o 6.8 E aí ele consegue trocar E ele já ataca Para os dois lados Mas eu não consigo Atacar andando E eu acho que é interessante Ele conseguir atacar andando Então vamos fazer A nossa condição Para ele conseguir atacar De onde que eu tirei Esse 0.2 Voz da minha cabeça Como que eu sei Qual que é o valor ideal Achando A velocidade Real Da Animação Aí tem uma variável Que se chama Image speed O problema é que Se eu usar ela Eu vou colocar aqui No nosso debug Em vez do image number Eu vou colocar Image speed Vou dar um F5 E é um Só que a velocidade Da minha animação Não é um Eu falei Que a velocidade Da minha animação Se eu pegar aqui O nosso Attack side Ele é 8 frames Por segundo Então a cada segundo Ele faz 8 frames Ok Então como que eu consigo achar ele Então como que eu consigo achar ele A gente pode conseguir achar ele Dividindo o nosso image speed Pela velocidade do jogo Porém No entanto Eu acho mais prático Eu posso colocar Tipo Var Underline Vel real É igual a Image speed Dividido por Game Get speed Game speed FPS E aí eu vou tentar agora Vou colocar um outro debug aqui Show Debug Message Vel real Então a gente vai ter o image speed Depois ele vai ter mais um ainda Tá aqui ó 0.02 Essa é a velocidade Que ele tá rodando Ok Deixa eu apagar Esse daqui tudo Que eu não preciso desses Debugs mais Tá funcionando E agora eu quero fazer Ele conseguir atacar Enquanto ele anda né Como é que a gente faz Tá aqui Condição da saída do estado Indo para o estado De ataque Aí vocês vão ver Que tem mais um problema Que vai surgir Então if Ataque Troca estado Estado Underline Ataque E vamos ver se eu consigo Atacar enquanto eu ando né Consigo mas Ele não para Não tá certo isso Então a gente quer que quando Olha isso E aí eu solto o botão Ele continua andando Olha que doideira Vou embora Eu quero que quando ele chegar No estado de ataque Ele pare de se mover também né Vel h igual a 0 Vel v igual a 0 Então eu garanto Que ele tá parado Durante esse estado Óbvio depende do que você tá fazendo Mas aqui ó Garanto que ele vai ficar parado Vamos arrumar agora A sprite dele certinho mesmo Vai ser É define sprite Que a gente tá usando né Define sprite Spr underline player Ataque Esse aqui é pro lado né Side Spr underline player Ataque Front Spr underline player Ataque Back Acho que tá certo Não tenho certeza Mas eu acho que a gente consegue Dar todos os ataques dele agora Tacou 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 Porém né A nossa Ainda tem uns problemas Porque eu consigo ficar atrás Das coisas E isso não tá legal Então a gente conseguiu Fazer o ataque O que a gente vai fazer agora É o seguinte Eu quero Ordenar melhor A profundidade do meu jogo Pra fazer isso Tem várias formas Primeiro eu vou criar um objeto Aqui só pra mostrar uma coisinha Pra vocês Criar outro objeto VJ Underline E teste E aí esse objeto Eu vou colocar um sprite Pra ele Eu vou colocar a nossa De colisão mesmo Não tem problema Eu vou pegar um player Eu acho que um player Fica melhor Pegar o player idle Pronto Vou pegar ele na minha room Vou vir na camada do player Pegar o teste Vou colocar aqui Pronto Ele não tem nenhum código Ele é um cara parado Eu acho que ele tem alguma animaçãozinha Tá aqui ó Aí eu tô colidindo nele Porque o meu código de colisão Eu falei que colide com tudo Mas não tem problema A gente muda isso depois E ó Eu tô ficando embaixo dele Não tá certo né Como que a gente arruma isso? Um jeito bem legal De fazer a A profundidade É o seguinte Vou vir no meu player No meu step Eu vou colocar o seguinte Ajustando a minha Profundidade Vou falar aqui O meu Depth Que é a profundidade É igual a Menos y Acabou Como funciona isso? O meu y Eu consigo ver aqui ó Esse daqui 128 Quanto mais eu subo Ele fica mais baixo Quanto mais eu desço Mais alto ele fica E como funciona a profundidade? Profundidade Quem tem um valor Mais alto Tá mais profundo Ou seja Ele tá mais embaixo Porque se tá mais profundo Tá mais embaixo né Então por exemplo Eu quero que o player Fique em cima desse cara aqui Tipo vamos lá Tá aqui Aqui tá certo Porque o player Tinha que tá atrás Não tinha? Por sua vez Ode acho Peguei coisa que eu não devia Ah Meleca Peguei o player Por sua vez Aqui o player Tinha que tá na frente dele Como a gente tá falando Que a profundidade dele É o y dele Negativo O que que isso vai fazer? Aqui a profundidade dele Vai ser menos 128 Menos 128 Vamos pegar esse outro carinha aqui Vou puxar ele pra cima A profundidade aqui Se eu fizesse isso nele Seria menos 96 Qual o valor É mais alto? Menos 128 Ou menos 96 Daqui Confunde pessoal Porque a gente pensa 128 é mais alto né Só que Menos 128 Menos 96 É mais alto Confundiu né Porque é valor negativo Quanto maior o valor negativo Mais pra cima Ele vai tá Porque ele não tá tão profundo Quanto o outro cara Ok Então nesse caso Como meu tá menos 128 E o dele tá menos 96 Ele vai tá por cima de mim Porque eu tô numa profundidade Menor que a dele Ok Vamos testar pra ver se funciona Dá um F5 É que funcionou Eu consegui ficar na frente dele Eu não vou conseguir fazer ele Ficar na minha frente né Ah Vou fazer ele usar a mesma Máscara de colisão do player Player Idle Eu não lembro qual que é a do player Eu acho que é front né Pronto Agora eu acho que o player consegue ficar na frente dele Mas o player tá em cima dele agora Por que que não funcionou? Não funcionou Porque esse objeto teste Ele tá pegando a profundidade da minha camada A profundidade da minha camada é zero Porém se eu entrar nele aqui E vier no step dele Aí eu vou falar pra ele Depth é igual a menos y Isso é um código simples pessoal E é por isso que a gente coloca a origem dele no pezinho dele Aqui foi E agora eu tô na frente dele Agora eu tô atrás Melhor dizendo na frente Atrás Só que nas árvores não deu certo Aqui funciona Mas aqui não E eu não posso fazer isso com as árvores Vou apagar esse objeto teste Porque eu não quero mais ele Porque as árvores As árvores As árvores somos nós As árvores elas não são objetos Elas são layers O game maker deixa a gente mudar as nossas layers Porém no entanto Isso a gente tem que lembrar Qual que é a profundidade do meu player A profundidade dele pode ser entre Zero mais ou menos Vamos fingir que é zero Até a altura da minha run Então vou imaginar que minha run Chega até aqui Até 384 Então eu tenho que garantir Que as minhas árvores Que as minhas layers Vão tá num valor mais ou menos Nesse intervalo Tipo fora desse intervalo Porque por exemplo Se eu quero que Uma árvore fique em cima do player Tipo o player tá aqui E a árvore tem que tá por cima dele Tipo o player tá aqui E eu quero que a árvore fica por cima dele Então a profundidade dela tem que ser menor Que a do player Então eu vou criar uma camada aqui E aí eu vou chamar isso aqui de Tiles por cima Só pra ficar fácil de entender E aí eu vou pegar aqui os nossos Tiles set Eu vou pegar uma árvorezinha Só que note A nossa árvore ela tem dois estados Um momento dela Ela tá na frente do player Tipo o player tá na frente dela Em outro momento Ela tem que tá na frente do player Então o tronco dela Sempre vai ficar atrás do player Então vai ter uma camada Que vai tá atrás E uma camada que vai tá por cima Que é essa daqui Então por exemplo Eu quero pegar o topo da árvore Vou pegar isso aqui Deixa eu colocar aqui um topo de árvore só Pronto Coloquei um topo de árvore Esse topo de árvore tem que tá por cima do player E aqui tá né Aqui tá certo Porém seu DF E por que ele tá por cima do player? Por causa da ordem da camada Puxei pra baixo O player tá por cima Puxei pra cima Ele tá na frente Só que seu DF 5 Não funciona assim Porque o player tá mudando A profundidade dele Como eu sei que o valor dele é negativo E vai no máximo Até 384 Então eu vou falar que essa daqui O valor dessa camada Eu vou clicar aqui Vou falar que é menos Eu vou colocar menos mil Porque eu quero que ela fique por cima de tudo Vou dar um inter Prontinho Se eu clicar nas outras camadas Vão ver que elas vão tá dando Vão ficar meio doidas também Todas ficaram negativas Então eu vou criar uma camada de padrão Que vai ser a do player E eu vou falar que ela é zero Pronto Aí ele vai ordenar todas Com valores positivos Subindo Mas essa daqui vai continuar como menos mil Então essa sempre vai tá por cima do player Vamos testar pra ver se funciona Tá aqui ó Sempre tá em cima do player Vamos fazer o tronco dela agora E aí o tronco dela Eu quero que fique no chão Aí eu vou pegar aqui o que faltou dela Embora eu acho que eu não quero nem tudo Eu quero essa parte aqui só talvez E essa daqui Não sei Eu vou pegar isso daqui Eu acho que fica aqui né E aí tem esse pedacinho aqui também E aí esses outros aqui eu vou colocar por lá Pessoal, montar level é É paciência Pronto E aí eu tenho um colisor aqui né Porque o player não é pra bater nele Mas eu vou deixar sem colisor Só pra gente ver ele passando pela nossa árvore Atrás dela E aí eu fico na frente Atrás dela Na frente Vamos colocar o colisor Deixa eu pegar esse daqui Ctrl C, Ctrl V Pronto Vamos ver se ficou bom Não sei se vai ficar bom né Até aqui Tô atrás dela Tô na frente Ó Mas não tá tão perfeito não Ó Tá Tá comendo um pedacinho Acho que seria interessante Deixar o colisor um pouquinho mais Um pouquinho Um pouquinho maior Só um tiquinho maior A não ser que eu queira com essa parte aqui Mas eu acho que as partes atrás dele Ficam bem melhor Não fica? Ou eu posso colocar Essa parte de cima dela aqui Vamos vir aqui Essa daqui né Por cima também Porque o player nunca vai andar Nunca vai bater lá né Vamos ver se fica bom Não tenho certeza sabe Mas só pra ver Vem aquele bug foi E o player não consegue realmente entrar lá né Prontinho Resolvemos Mas se a gente consegue lidar com profundidade É só garantir que o que tá por cima Vai tá com um valor muito baixo Eu sei que o negativo buga a nossa cabeça pessoal Mas colocando menos Quer dizer que ele tá super embaixo Tá super Ele tá menos profundo Se uma coisa tá menos profunda Ela tá mais alta Vou abrir até o pente aqui Imagina que você tá fazendo E tá mais Você tá cavando um buraco né Tá aqui minha terra Aí eu vou cavando um buraco Quem tá mais em cima no buraco Tá menos profundo Quem tá mais embaixo no buraco Tá mais profundo Ok? Então é só pensar nisso Pensa que é um buraco Esse daqui Como ele tá menos profundo Ele tá mais por cima Esse daqui Como ele tá mais profundo Ele tá mais por baixo E o player O valor dele é dinâmico Porque a gente mandou ele alterar sempre Ele vai ficar Chegar no máximo Até menos 384 Eu gosto de colocar um valor bem alto Porque vai que eu faço uma run maior né Então é bom tomar cuidado com isso Mas fizemos isso Conseguimos mudar o player Mais uma atividade pra vocês Montem o resto do level Isso eu vou fazer Fora do vídeo né Porque eu acho que não acrescenta muita coisa Mas montem o resto do level Você pode criar outras camadas Pra se organizar melhor Vocês vão ver que a gente tem uma ponte A gente tem algumas coisinhas Montem elas Façam teste Se divirtam Fez uma coisa legal Eu aconselho vocês a entrar no nosso Discord O link tá aqui na descrição do vídeo E manda lá pra ver como é que ficou Pra compartilhar o seu resultado Certeza vai ficar mais legal que o meu Mas é isso pessoal Se você quer aprender mais sobre criação de jogos Dá uma olhada no meu curso O link dele tá na descrição do vídeo Nele você vai aprender tudo o que você vai precisar Pra criar seus jogos Mesmo E antes de terminar Quero agradecer ao patrocinador desse vídeo Game Nacional Eles são a publisher Eles não importam os jogos Que não tem um Switch Então se você tem interesse em portar os jogos Que não tem um Switch Entre em contato com eles O link tá na descrição do vídeo E agora sim Até mais pessoal O link tá na descrição do vídeo